Mano, acabaram de entregar. Que isso? Acabaram de entregar. É o novo Consul Slim. Slim? Que linda. Eles querem levar a Slim. Desculpa, madame. Veja bem, entregamos na casa errada. Tá na nota, a senhora sai entender. Desculpa, vocês saem e ela fica. Consul, a marca que fica. Calma, minha senhora, foi apenas um engano. Ela fica!